Olá amigo e amiga, o evangelho que vamos meditar hoje está no evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 9 versículo de 9 a 13 e o texto diz assim e Jesus passando adiante dali viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe segue-me e ele levantou-se e o seguiu e aconteceu que estando ele em casa sentado à mesa chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos e os fariseus vendo isso disseram aos seus discípulos por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus porém ouvindo disse-lhes os sons não necessitam de médico e sim os doentes e de porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício porque eu não vim a chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento palavra da salvação glória a vós senhor que maravilha esse evangelho do chamado do apóstolo Mateus que depois tornou-se um grande evangelista o texto diz que Jesus viu Mateus na coletoria e o chamou para segui-lo cobrador de impostos era uma pessoa considerada os maiores traidores do povo judeu já que era um judeu cobrando impostos dos judeus para os romanos que eram os opressores do povo de Israel Mateus por sua vez não desperdiçou a oportunidade e começou a seguir Jesus isso nos leva a refletir certamente algum dia nós também recebemos um chamado de alguém se você não recebeu ainda irá receber ou ouvimos um trecho das escrituras ouvimos um hino recebemos uma mensagem de alguma forma Jesus nos chamou ou nos chamará a segui-lo se isso ainda não aconteceu com você está acontecendo agora amém todo mundo algum dia recebe ou receberá um chamado de Jesus resta saber quem irá aceitar ou recusar esse chamado faça como Mateus não desperdice essa oportunidade um dia diante dele não poderemos alegar ignorância ou a falta de oportunidade uma vez ouvindo Jesus e aceitando seu chamado assim como diz o versículo 10 Jesus também assentará a nossa mesa e comerá conosco muitos dos nossos amigos anteriores poderão nos censurar assim como fizeram com Mateus dizendo que nós não somos mais mais o mesmo e nisso estarão certos quem encontra Jesus e o segue jamais continuará sendo o mesmo a palavra diz que temos que nascer de novo haverá uma transformação de dentro para fora nosso jeito de agir falar e ser nossas atitudes será diferente deixaremos de ser apenas uma criatura e receberemos o título de filhos de Deus e os filhos de Deus precisam ser parecido com o pai não importa como foi nosso passado ao seguir Jesus e nos arrependemos de nossos pecados para Deus nosso passado será apenas passado a palavra diz que Deus lançará nossas culpas no mar do esquecimento mas é preciso haver uma conversão sincera junto com mudança de vida e atitudes conversão sem mudança de vida não é conversão pensamos nisso que Deus abençoe a sua vida e transforme todos nós para sermos melhores parecido com Jesus obrigado Senhor obrigado meu Deus que Deus abençoe você e sua família amém aleluia amém 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 Obrigado.